Ah, leleque, leque, 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 le Ele é muito maneiro, qualquer um pode mandar É a revelação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender, vai mandar o tempo inteiro Pois nas comunidades esse passinho já estourou Dança até titia, vovó e também vovô Mas preste atenção, agora vou te ensinar O passinho do volante pra você também mandar Valeleque, leque, 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 leque Girando, girando, girando pro lado, girando, girando